Eu lembro que tinha um cara do meu lado, outro programador, e eu mostrava pra ele, o cara, cara, isso tá ficando bom, ele mostrava pra ele, e tudo em cima de Beautiful Day, do Tio. Cara, agora, agora tá aparecendo os acordes, agora tá modulando, agora eu vou mudar, vou pegar e vou apertar um botãozinho nesse acorde aqui pra mudar a posição do acorde, comecei a mudar. Aí quando eu mostrei pro meu irmão, ele, caraca, isso tá bom, hein, cara. O seu irmão não entendeu nada, falou que tá legal. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer um site, fazer um site pra mostrar isso pra todo mundo. Aí, meu irmão, mas peraí, um site só com uma música? Isso não vai funcionar. Não, agora esse sistema que eu usei em cima dessa música, eu vou usar em cima de várias outras músicas. E eu vou abrir pra galera adicionar a própria letra, a própria cifra, e aí eu começo a alimentar como se fosse uma wiki, né? A galera adicionando lá as cifras, alimentando, e eu comecei a fazer, aos trancos e barrancos. E uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de dizer, é que o meu ditado, meu lema de vida, que é melhor feito do que perfeito. Por quê? Porque isso eu aprendi exatamente nesse momento que eu tava construindo o site. O sistema já tava feito. Como assim, Peter? Eu e um amigo meu, no caso, a pessoa que me ensinou grande parte do que eu sei hoje de programação, tá? Que é um grande amigo meu. Ele, na época, ele tava montando um sistema, vê se você consegue entender, Mike. Ele tava montando um sistema, porra, isso a gente tá falando de 2002, 2003, olha isso, cara, é muito tempo atrás. Onde ele ia instalar uma maquininha nas lojas, nos estabelecimentos comerciais. A pessoa ia receber um pedido via internet e ia enviar o motoboy pra entregar o pedido. Ou seja, ele ia fazer o primeiro iFood, né, da vida. Ai, que doido, cara. Aí eu falei assim, cara, meu irmão, isso aí vai funcionar. Isso vai ser um estouro de venda. Você, é, vou fazer. Cara, tava tudo funcionando. Ele já tava com a máquina. Ele era um gênio. O cara é um gênio. Aí o que aconteceu? Eu fui e coloquei o Cifras online. O site cifras.com.br. Aí entrou online, tá? O primeiro no mundo que mostrava todas aquelas funcionalidades. Não tinha mais ninguém fazendo isso. No mundo, cara, no mundo. Eu fui o primeiro cara a inventar isso. No mundo, tá? Tanto que eu tenho tudo registrado. Até hoje, tem uma pasta dessa grossura. Com todo o meu código, cacetado, de outros sites começaram a copiar tudo. Mas, Peter, mas você não é dono de uma ideia, né, Peter? Os outros sites podem fazer também. Teve sites que copiou o código, ok, galera? Só digo isso, tá? Ctrl C, Ctrl V. Mas, Peter, código... A pessoa tem acesso ao código? JavaScript. Era tudo feito em JavaScript, tá? Então, pra quem é programador, vai entender. Mas vamos lá. Aí, esse amigo meu, enquanto eu coloquei o meu sistema todo no ar, no online, e já os trancos e barrancos, porque tinha erro pra caramba. Porque quando você começa a botar um site que só você acessava, disponibiliza pra todo mundo acessar, aí você começa a ver erro atrás de erro, né? Aí você... Porra, corre. Atualizado. Pá, atualizado, tal. E nisso eu tava trabalhando, tá, galera? Eu tava na Xerox trabalhando. Nesse momento, esse outro amigo meu, eu falei... Porra, por que você não vai botar o teu sistema no ar? Ah, não, porque essa linguagem que eu fiz na programação ficou muito defasada. Eu quero fazer... Ele fez... Ele tinha feito um... Ele não me lembra, ele tinha feito em AspNet na época, tá? Ele tinha feito em AspNet... Ele me lembra que tinha uma atualização nova pra AspNet, se eu tô falando só pro programador. Aí ele falou assim, não, agora eu vou fazer toda a programação, vou refazer a programação. Bom, resumindo, ele ficou refazendo, refazendo, nunca lançou. Eu lancei os trancos e barrancos... Que o feito é melhor que perfeito. Por isso que o feito é melhor que perfeito. Quando a gente... Porque muita gente enche o peito pra falar assim, quando a gente pergunta, qual o teu defeito? Me diz o único defeito. Eu sou perfeccionista. Crente que isso é uma coisa que vai enobrecer a pessoa. Eu tô fudindo, mas eu sou perfeccionista. Mas não pode ser, cara. Eu sou, mas tem hora que não dá igual aqui. Você viu? Ah, vambora. Não tem o que fazer mais. Cara, não pode ser perfeccionista. Perfeccionista não é virtude. É um distúrbio que a pessoa tem que corrigir. Porque isso atravanca a pessoa, né, cara? Então, pô... Aí eu fui, coloquei no ar e... Nesse momento da... Tava funcionando, eu me lembro que eu tava mostrando pra galera lá da minha empresa. Caramba, eu adoro... Não começou como cifras, tá? O site começou como tocando.com.br. É um nome legal, tocando.com.br. É, mas é um nome dúbio, né? Nome dúbio, tive problema no início. Eu pensei em bobagem aqui, mas tá bom. Todo mundo pensava em bobagem, né? Tô tocando. Tô tocando o quê, rapaz? Vê lá, hein? Aí o que aconteceu? Eu... Tô tocando uma musiquinha. Então, logo em seguida eu descobri que o domínio cifras.com.br tava à venda na internet. Tinha alguém, alguém era dono desse domínio. Aí eu entrei em contato, não custa, né? Bom, resumindo, comprei esse domínio por R$2.400 nessa época, tá? R$2.200, 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 R$2.200. Hoje você vai dar como se fosse R$15 mil hoje, né? É, seria isso. Seria um pouco mais. E olha só que engraçado, Mike. Esse cara que me vendeu esse domínio cifras, a gente já tinha efetuado a venda, tá? A compra, a transação tava feita. E ele aproveitou o embalo. Poxa, vem cá, Peter. Eu tenho também um domínio chamado letras.com.br. Você não quer me pagar o mesmo valor? Você leva logo esse domínio? É o Letras eu conheço, né? É meu. É Letras? O meu é letras.com.br. O que que o Estúdio Sol tem? Não, o Estúdio Sol tem o letras.mush. Ah, tá. Tá, é gigante. O Estúdio Sol é gigante. O Samuel ignora. Eu até conheço o Samuel. Boa, eu conheço. Conheço de vista, né? Conheço de vista. Ele é em Belo Horizonte, né? O prédio que fica o estúdio Letras.com.br. Letras, sei lá o quê. O Estúdio Sol é o mesmo prédio que a gente cuida hoje lá em Belo Horizonte. Ah, legal, legal. Pois é, pois é. É, o Estúdio Sol eu sei que disparou pra esse lado, né? Hoje deve ter várias ramificações, vários negócios lá. Enfim, aí eu fui pra outro... Aí você comprou o letras também? Eu segui pra... Aí eu comprei... Não, calma, calma, calma. Aí eu virei pro cara e falei assim, não quero. Não quero, não. Eu fiquei só com cifras, beleza. E aí, o que aconteceu? Depois eu voltei. Eu fui relocado de novo na GE. Eu tava quase... Eu tava querendo desistir muito. Eu tava... Por quê? Porque os meus negócios na internet já estavam começando a dar um cascalho, né? Tava começando a dar um dinheiro ali. Aí... Ah, e foi... Ah, deixa eu lembrar. Foi ali, na Xerox também, que aconteceu cifras. E ali eu pensei, pô, por que não pegar uma versão desse site e fazer essa versão em inglês? Eu simplesmente fui traduzir o site inteiro e criei o ecortes.com. Beleza. Tava lá, um clone do cifras, tá? Aí, eu lembro direitinho que o meu pai, um dia, ele ligou pra mim e falou o seguinte. Ah, meu filho, eu tenho um terreno aqui do lado da minha casa que eu comprei aqui em Maricá. E ele tá por 15 mil reais pra vender. Só que dá pra pagar em prestação de mil reais. Pô, pra mim, mil reais, eu pensei assim, porra, eu tenho pra pagar? Eu tenho. Porque eu já tô recebendo meu salário e mais grana de fora. Minha internet? Mas eu posso tentar fazer alguma grana a mais pra ver se eu consigo me ajudar a pagar esse terreno. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o site Recortes, que não tinha praticamente acesso nenhum. Pouquíssimo acesso. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender conteúdo nesse site. Na versão dos cifras em inglês. Pô, cara, galera, tinha tipo mil, dois mil acessos por dia. Era muito pouco, né? Pra quem tem um site. Aí, eu falei assim, tipo, pro cara imprimir, tem que ser membro prêmio. Tem que pagar. Pro cara fazer um songbook, né? Fazer uma playlist lá, tem que pagar. Pro cara poder ver vídeos, eu falei, vou gravar vídeo também e vou disponibilizar aqui. O cara vai ter que pagar. Enfim, criei uma série de produtos ali e botei pra vender mensalmente por um dólar e 99 centos. Nem pensei em estratégia de venda, nada. Falei, vou botar pro... Falei. Tanto é que o Paypal... Aí, botei pra vender pelo Paypal. Paypal me deu o senhor a carcada, nem imaginei isso. Então, chegava pra mim, tipo, 1,36. Aí, mas beleza, botei pra vender. Mas, não, botei no primeiro dia. Dei Enter, subiu o... Subiu, mudei o site, pronto. O site tava lá. E eu não achei raucos ainda, tá? Aí, beleza. Fui dormir. Aí, de manhã, acordei, Mike. Acordei. Falei, deixa eu checar meus e-mails. Tinha nem pensado no que eu tinha feito no dia anterior. Cara, qual foi a minha surpresa? Quando eu vi lá, assim, na caixa do meu e-mail. Fulano de tal, acabou de pagar 1,99 pra você no Paypal. Aí, eu li aquilo. Falei, caraca. Porque foi... Tá dando certo. Foi a primeira grana que eu fiz, que não era uma venda de publicidade. Não era de um cheque de 50 dólares, né? Não é você colocando banner no site. Eu vendi um produto.